9,800, 9,900, vai dar 10, pessoal, opa, vamos subir um pouquinho mais para dar mais uma melhorada ali, que o sinal do controle está ruim para mais um long range aí, com o nosso Mini 4 Pro, e agora o long range é um pouco diferente, mas esse é um long range com uma bateria de 5200 mAh que a gente vai conseguir chegar provavelmente um pouco mais longe com ele, então vamos subir muito, não tem piloto automático, até porque em teoria, pessoal, eu acho que o piloto automático consome mais bateria usando piloto automático, então eu vou voar sem o piloto automático. Vou tentar voar com ele sem o piloto automático para a gente ver o que a gente consegue com esse drone aí, que distância a gente consegue ir com essa bateria de 5200 mAh. Lembrando que eu não decolei com 100% de bateria, infelizmente, porque faz dias que ela está carregada, e quando ela está carregada, se eu carrego de um dia para o outro ela fica com 100%, só que se passar uns dias ela não completa esses 4% nem a pau, e fica com esses 96% aí que vocês viram, mas vamos ver, vamos ver se pelo menos a gente consegue uma distância legal, e hoje não está ventando tanto, está um dia bem bonito, agora é bem cedinho, não tem muito vento, o vento é praticamente contra para ir e para voltar ele vai voltar a favor. Deixa eu puxar ele para mais um pouco mais perto da BR, eu não vou, eu não vou acelerar o vídeo pessoal dessa vez nem nada, para a gente poder ter uma, como se diz, uma precisão melhor de voo desse drone, né? Então eu não vou acelerar o vídeo, vamos deixar ele ir, o vídeo fluindo, e vamos conversando aqui, né pessoal, falando do drone, falando de long range, tem muita gente que critica bastante desse tipo de voo, mas a pessoa não sabe o que a gente planeja, né? Planejado, a gente vê altitude de voo, área de voo, né? Possíveis locais para um pouso de emergência, geralmente tem uns amigos, assim, auxiliando a gente no voo também, que fica em alguns pontos estratégicos, bom, até que um voo desse aqui nem é essa necessidade muito longe, né? De ter, mas quando é um voo, por exemplo, só de ida, que eu ainda pretendo fazer, né? A mais de 20 quilômetros aí, aí já precisa ter um amigo lá na outra ponta, um no meio do caminho, aí depende da ajuda dos companheiros aí para poder concretizar e fazer um voo bacana, né? Mas vamos lá pessoal, ainda estamos aí a 2 quilômetros, a gente sabe que o Mini 4 Pro é um drone que tem um alcance de sinal muito bom, hoje eu estou usando aqui pessoal o controle RCN1, não estou usando o RC, desculpa, o RCN2, né? Que é o controle sem tela, eu não estou usando o controle com tela hoje porque eu fiz uma troca, né? Eu deixei o controle com tela conectado com o Air 3, que eu vou fazer o voo seguinte agora com o Air 3, e deixei esse controle aqui no Mini 4 Pro para poder usar o outro no Air 3, simplesmente por isso galera. E vamos lá, vamos que vamos, vamos que vamos, o drone está indo, está indo, já está aí a quase 3 quilômetros, vamos lá, vamos ver, essa bateria de 5200, se ela estivesse cheia pessoal, talvez desse para ir um pouco mais longe, né? Que pena, esses 4% podem me fazer diferença, no final das contas. Mas vamos lá, vamos ver até, eu não fiz, eu ainda não fiz long range com esse drone pessoal, o máximo que eu fui com ele foi num voo à noite, que eu fui a 7 quilômetros com ele, e durante o dia também em cima da cidade eu fui a 7 quilômetros, e foi uma live ainda, né? A gente foi a 7 quilômetros ali, de Curitiba até Pinhais, mas long range mesmo, é a primeira vez que eu estou fazendo com o Mini 4 Pro. Um long rangezinho aí, para a gente poder ver o desempenho dele, né? Deixa eu voltar um pouco, me manter pelo menos um pouco perto aqui da estrada, para não ter risco também de perder o sinal, apesar de eu ter decolado de uma parte um pouco mais alta, né? Mas às vezes pode ser que a gente dá algum BO e a gente acaba perdendo o sinal do drone com facilidade, mas o sinal está cheio, né? Como eu falei, é um drone que tem um sinal espetacular, não tem nem o que falar do sinal desse drone, é muito top. É um sinal espetacular mesmo. Eu não tenho, agora não tem como eu botar ele no piloto automático também, porque eu estou com o controle RCN2, na verdade eu nem sei se dá para programar o piloto automático nesse controle aqui, eu ainda não mexi para ver, mas como estava só no RCN2, não tem nem como eu usar, então eu estou indo no dedo, e também eu acredito que isso aqui economiza bateria, pessoal, porque o piloto automático parece que ele consome mais bateria. Eu tiro essa conclusão por dois long range com um R3, o do meu amigo Francisco, lá do canal Francisco Drone Show, que ele foi a 12,5 km e estava a mais de 200 metros de altura, e ele não usou piloto automático. E já o meu amigo Paulo, do canal NP Drones, que fez um voo no long range na praia, numa altitude bem mais baixa, que podia ter um pouco mais de vento, que atrapalha bastante no long range, e ele conseguiu ir no máximo a 11 e voltar usando o piloto automático. Então acredito eu que o piloto automático pode consumir mais bateria. Talvez, pessoal, até os sensores, né? Deixa eu desativar os sensores só para ver. Vou desligar os sensores agora aqui, para ter uma base, mas eu não sei, acho que os sensores não tem nada a ver não. O sensor, porque o sensor ele continua ligado, ele só vai deixar de parar o drone, ou de desviar em caso de um obstáculo, mas ele detecta da mesma forma, então ele continua ligado, né? E a partir do momento que aparece na tela ali, aquelas barrinhas mostrando que ele detectou, quer dizer que ele está ligado. Esse voo, pessoal, como é a favor, é contra o vento para voltar a favor, eu vou com ele até 50% de bateria, mas não vai dar para ir muito, eu acho que vai dar para ir uns 10km só, para ir com segurança, claro, né? Acredito eu que vai dar para ir uns 10km apenas, porque ele já gastou 25% da bateria para rodar, para voar 5km, né? Então eu acredito eu que até ele chegar nos 10km, e ali na frente ainda vou ter que desviar um pouquinho para a direita, por causa da zona azul, né? A zona azul da DJI, que não deixa o drone passar por ali. Então acredito eu que não vai dar para fazer mais do que 10km não, mesmo sendo a bateria de 5,200. Agora eu estou notando aqui, lá em cima ele está pegando mais vento, mas eu estou notando agora aqui que pegou um vento, um vento contra aqui para mim, eu estou sentindo um ventinho na cara aqui, não é um vento muito forte, mas na hora que eu cheguei aqui não tinha vento nenhum, agora já tem um ventinho, isso pode estar atrapalhando o desempenho do drone lá em cima, quando ele virar para voltar, ele vai vir com o vento empurrando ele, teoricamente, né? Pode não estar no eixo certinho, mas vai ajudar na volta. Então é isso aí, pessoal. Vamos lá, vamos... Aqui nós estamos passando em cima de... Deixa eu baixar um pouquinho o gimbal aqui, nós estamos passando por cima aqui de São José dos Pinhais, isso aqui é o bairro Nemari, se não me engano, logo ali na frente, à esquerda, nós vamos ter a fábrica da Renault, logo à esquerda ali, a fábrica da Renault, e lá na frente, onde quase não dá para ver, é Curitiba. E vamos lá, galera. Vocês estão curtindo aí um long range com o Mini 4 Pro. Ó, agora vai chegar... Vai chegar a sete quilômetros daqui a pouco, que é a distância que a gente conseguiu chegar com ele até agora, com sete quilômetros. Deu mensagem ali que está indo em direção à zona gel. Então, se eu continuar pertinho da BR, assim, pessoal, quando chegar no trevo do contorno, ali na frente, que vai dar mais ou menos na marca dos dez quilômetros, eu pego uma parte da área azul do aeroporto Afonso Pena. O aeroporto está bem longe daqui, está pelo menos aí... Bom, da onde o drone está, até no aeroporto lá, deve dar aí pelo menos uns sete, oito quilômetros, né? Não está no alinhamento da pista, nós estamos indo em paralelo com a pista do aeroporto, se for analisar, né? Ó, pessoal, tem bastante barulho aqui, que eu estou bem no pedágio de... No pedágio de Paranaguá aqui, que desce para Paranaguá, né? Então, tem caminhões passando. Hoje, né, quarta-feira, primeiro de maio de 2024, feriado, por volta das oito horas da manhã agora, agora é cinco para as oito da manhã. Então, tem bastante gente descendo aí para o litoral, aproveitar o dia bonito, às vezes não está tão quente assim, mas lá embaixo deve estar. Lá no litoral deve estar quente. Deixa eu marcar aqui. Está chegando perto da zona azul, né? Mas nós não vamos entrar nela, porque o drone não vai conseguir passar por ela. Então, por isso que eu já estou me afastando um pouquinho da BR aqui, para ele poder conseguir... conseguir passar por fora. Vamos ver se a gente consegue chegar pelo menos aí a 10 quilômetros, né, pessoal? 63% de bateria. Estamos aí a... a oito quilômetros. Oito quilômetros não, estamos chegando a oito quilômetros. Oito quilômetros agora. Ainda não deu a mensagem do RTH. Depois que se der a mensagem, dá para a gente ir mais um pouco ainda, porque a volta é a favor do vento. Então, acredito que até uns 10 aí, a gente vai conseguir chegar com esse drone. Mas ele tem capacidade de ir mais com essa bateria. Mas aí teria que ser um dia sem vento nenhum e decolar com a bateria cheia, com 100% de bateria. Que é que sim que decolou aqui, ele estava com 96% e assim que decolou, ele já caiu para 94%. E esses 6% de bateria aí, 5, 6% de bateria aí, faz bastante diferença, hein, galera? Faz. Parece que não, mas faz. Ó, tem um barracão ali, eu tenho que ir em direção a ele. Lá no alto tem esse barracão azul e lá na frente tem dois barracões. Eu tenho que passar por cima daquele barracão da direita ali para eu poder me manter fora da zona azul. Claro que eu não sei se vai dar para passar por cima dele, porque eu acredito que vai dar mais de 10 quilômetros, daí já fica um voo arriscado para voltar, né, com esses 10 quilômetros aí. Ó, 58% de bateria. Vamos chegar a 9 quilômetros já, já. O sinal está... O sinal está agora que deu uma amareladinha. Está uma amareladinha, mas eu não quero subir, pessoal. Eu não quero subir porque... Prefiro posicionar melhor aqui. Melhorou, ó. Deixa eu subir. Eu vou subir mais 10 metros aqui, pelo menos. 20 metros, até 70. Só para dar uma melhorada é seguro. 70 metros aqui está bem seguro. Vamos lá, vamos caminhar para 10 quilômetros, pessoal, ó. Acredito eu que 10 quilômetros vai ser possível. Mas esse vento, esse vento contra aí, está judiando, hein? Dá para ver pela velocidade ali, pelo consumo da bateria, que ele está pegando um ventinho legal contra. Não é um vendaval, mas é um vento legal. 9,700... 9,800... 9,900... Vai dar 10, pessoal. Opa! Vamos subir um pouquinho mais para dar mais uma melhorada ali, que o sinal do controle... Está ruim. E aí, pessoal, vamos voltar agora... Que agora é a favor do vento. 10 quilômetros... Ó, pode ver que deu até uma sobrecarga na bateria contra o vento, quando eu mandei ele subir, né? Porque estava forçando bastante. Pelo jeito, lá em cima tem mais vento do que aqui embaixo, pessoal. Infelizmente, é a realidade. Tem mais vento lá em cima do que aqui embaixo. Então, nós vamos trazer ele de volta. Provavelmente, agora vai gastar menos bateria para voltar. Baixar ele um pouco aqui para poder pegar menos vento, assim. Mesmo de cauda, né? O sinal está amarelo. 9,600... Bom, nós passamos um pouquinho de 10 quilômetros, pessoal. Então, eu acho que para um voo que eu decolei com a bateria já com menos de 100%, apesar de ser a bateria de 5.200 mAh, ela não estava com 100%. Ele pegou um vento bem forte aí, de cara. Eu achei que não estava tão forte lá em cima, não. Mas, pelo jeito, estava. Tanto que ele está voltando... Ele está voltando tranquilo com o consumo de bateria menor. O consumo de bateria dele está bem mais... Está bem mais tranquilo aí. Do que... Do que para ir. Está consumindo menos bateria para voltar do que consumiu para ir. Vamos prender ele um pouquinho aqui para a direita para poder melhorar o sinal. Ele desencobri ali, melhora um pouco o sinal. Já vem perto da BR também. Já fica mais fácil para voltar. E é isso aí, galera. Quem gostou do vídeo, aproveita aí. Já deixa aquele like bacana. Faz disso que eu não colocava vídeo no canal. Estava sem tempo de fazer os voos. Estava sem clima aqui em Curitiba. Muito vento, garoa, chuva. E não percam o próximo vídeo. O próximo vídeo eu vou fazer esse mesmo long range aqui com o Air 3. Vai ser o primeiro voo do Air 3 também. Primeiro voo de verdade. Que eu só decolei ele para testar ali. Para sentir o drone. Esses dias ali na frente de casa. Depois perto do meu trabalho também. Mas eu decolei e voei com ele ali até 100 metros, 200 metros ali no máximo. Até não era um dia bom para voo. Mas hoje já está legal. Só que aumentou um pouquinho o vento. Infelizmente vai comprometer o voo do Air 3 também. Mas aí vocês vão poder estar acompanhando o Air 3 voando logo logo. Pode ver que está consumindo bem menos bateria para voltar. Já está a 8 quilômetros. E consumiu praticamente 4% de bateria para voar 2 quilômetros lá na volta. Então na ida o vento estava forte sim. Lá em cima estava. Aqui embaixo não está tanto não. Mas lá em cima o vento está bem diferente pessoal. Está bem mais forte do que aqui embaixo. Infelizmente. Deixa eu descer um pouquinho mais aqui. E vamos falar de homologação pessoal. Quem precisar e é preciso homologar o drone. Quem quiser homologar o drone. Não quiser ter todo aquele trabalho de burocracia lá. Agora mudou o sistema. Ainda tem drone preso na Anatel. Eu ainda tenho lá um Air 3 preso lá ainda. Teve um Mini 3 que chegou para mim. Tem um Mini 3 Pro que ainda está lá também. Que está para ser liberado. E um Air 3 que também está para ser liberado aí. Para chegar para mim. A Anatel está sequestrando os drones lá pessoal. Pelo menos os drones de novembro, dezembro e início de janeiro. Depois voltou tudo ao normal. Eu já comprei drones esse ano aí. Acho uns 4 ou 5 drones aí de fevereiro para cá. Chegou tudo normal. Taxinha ainda de 100, 100 e poucos pila aí. Que ainda vale a pena muito comprar o drone na China. Vale a pena arriscar ainda. Pelo menos na minha opinião. E quem quiser estar adquirindo esse drone. Esse drone bacana. Até lá no AliExpress. Vou deixar o link aí na descrição do vídeo. No topo dos comentários. Quem quiser comprar ele aqui no Brasil. Eu tenho o meu amigo Ricardo da RCS Drones. Que revende esse drone aqui no Brasil. Da DJI. Todos os drones da DJI com um preço muito bom. É só falar com o Ricardo. O contato dele está na tela aí. E voltando a falar da homologação. Homologação na Anatel. Cadastro na ANAC, no DC. A gente sabe que é preciso fazer isso. A gente sabe que é preciso fazer isso. Opa. Chegou muito perto da zona gel ali. O drone parou pessoal. E eu não tinha nem visto. Tem que afastar um pouquinho aqui. Para poder voltar. Senão vai comprometer o voo. Virar ele aqui. Então é isso aí pessoal. Voltando a falar aí da homologação. Então quem quiser homologar o drone. É preciso. Só falar com o meu amigo José Luiz. O card dele está na tela aí. E ele vai. E ele vai homologar o drone. Para vocês aí. Fazer um serviço bem legal. Eu acho que aumentou a zona azul aí. Pessoal. Ô louco. Eu estava perto da BR. Ali não tinha. Antigamente ali. Não tinha zona azul não. Vou ter que dar uma volta por baixo agora. Para poder voltar. Caramba. Aí. Está pegando zona azul. Como que pode isso? Ah. 60 metros. Deixa eu baixar ele aqui. Senão ele não vai. Estava acima dos 60 metros. Acima dos 60 metros ali. Não vai mesmo. Beleza. Agora está vindo. Agora está vindo. Mas é isso aí pessoal. Espero que tenham gostado do vídeo. Mais uma vez eu peço aí que vocês se inscrevam no canal. Deixa aquele like bacana. Aquela inscrição casca grossa. Estamos aí a pouco mais de 6 quilômetros para voltar. 38% de bateria. Parece pouco né pessoal. Mas nesse drone, nessa bateria é bacana. Ainda mais a favor do vento aqui. Mas foi complicado hein. Me deu um soador agora galera. Porque a bateria está meio na estica para voltar. E eu tive que me afastar da BR ali. Mas era por causa da altitude né. A altitude ali que estava comprometendo. Agora eu vou voltar para próximo de novo ali. Para melhorar o sinal aí. E a gente poder fazer um voo mais seguro. Uma volta mais segura né. Eu estava esperando meus amigos chegarem aqui. Meu amigo Didi. Meu amigo Lauro que disse que vinha. Não sei se eles estão lá do outro lado. Eu acho que estão lá do outro lado. Tem um cara com um bagulho na mão lá. Não, mas é fogo. Não é controle do drone. Não, o cara já está fumando. O Lauro e o Didi. Eu estava esperando os dois. Não sei se vão vir, se não vão. Mas enfim. Estamos voltando aí. Agora já com um pouco mais de tranquilidade. Eu comecei a ficar um pouco preocupado ali agora. Que ele entrou naquela zona azul. Ali na hora da volta. Se for contornar. Mas estranho que ali naquele lugar. Só se expandiu um pouco a zona azul do aeroporto. Nos últimos tempos. Mas naquele lugar aí não tem zona azul. Só se era por causa da altitude dos 60 metros mesmo. Porque daí eu estava acima de 60. Ele parou. Mas agora. Agora eu já estou a menos de 60. Ele está vindo de boa. E vai vir de novo. Sobrando bateria. Não acredito eu. Vai chegar aqui sobrando bateria. É. Foi por pouco galera. Ai. Ai. Sempre tem uma emoção no meio do voo. Né. Meu Deus do céu. Jesus. Que pena pessoal. Que pena que a gente pegou aquele vento contra. Porque imagina. Ele gastou 50% de bateria para ir a 10 quilômetros. E para voltar. Mesmo com esse entreveiro da zona azul ali. Da zona de autorização ali. DJI né. Que eu tive que desviar. Ele vai voltar. Ele vai chegar aqui ainda sobrando bateria. E aí. Olha que ele parou ali. Aqui é o negócio de para. Reacelera. Para. Reacelera. Consoma bateria para caramba. Mas ainda deu para fazer um long rangezinho bacana. De 10 quilômetros aí. Em área suburbana. Né. Não é área rural. Aqui é uma área suburbana. Né. Vocês viram. Agora onde eu estou aqui até. É quase rural. É o final do. Da cidade de São José. Mas ali na frente já é a área suburbana. Né. Ali é a. Onde a gente acabou de passar com o drone. Voltando. Né. Ali é a área suburbana. Pode ver que está consumindo bem menos bateria. Olha. Ele consumiu. Ele estava consumindo a média. De. De 15% a cada 3 quilômetros. Agora ele. Essa. Esse consumo já caiu aí. Para pelo menos 10. Para. Para mais ainda. Né. Eu acho que. É para menos. Quer dizer. Menos de 10. De 10%. A cada 3 quilômetros. Porque já. Já rodamos quase 6 quilômetros. É. Já. Ó. Daqui a pouquinho vai dar 6 quilômetros. Com 20% de bateria. Né. E isso. Contando os entreverdes ter parado. Se ele não tivesse parado no meio do caminho. Lá. A gente já estava. A gente já tinha passado dos 4 quilômetros. Assim. Faltando. Né. Mas é isso aí pessoal. Está vindo. Bichinho é valente. E é bacana esse Mini 4 Pro. E essa bateria aqui é muito top pessoal. Muito top mesmo. Porque fazer esse voo que a gente fez aqui. Né. Com o vento. Com o vento consideravelmente. Consideravelmente forte lá em cima. Porque para ele chegar. Dar sobrecarga na bateria. A hora que eu mandei ele subir. Enquanto eu ia para frente. Que é a hora que força mais os motores. Quando a gente está indo para frente. E manda o drone subir. É a hora que mais força os motores. Então. Para ele ter feito isso. De sobrecarga. De dar aquela mensagem de sobrecarga na bateria. Dessa forma. É porque estava. Estava consumindo. Bateria. Para caramba. Né. Então. Na volta agora. Dá para ver que está bem melhor. 3.500. Deu. Com 20% de bateria. A gente rodou 3.000. 6.400 metros. Então ele está indo na média de 3.200. A favor do vento. Com 10% de bateria. Não. 10% não. Porque ele decolou aqui. Não tinha. Que conta doido que eu estou fazendo. Não tinha 100%. Ele decolou com 95%. Praticamente. Ele tinha 96%. Quando ligou. Quando chegou lá em cima. Ele tinha 94%. Então. Vamos pôr uma média. 95%. Então foi. Foi. 45% de bateria. Que ele gastou para ir a 10 km. Né. Mesmo com aquele vento. Então se a bateria está cheia. Se a bateria está cheia. E o vento fosse um pouquinho mais fraco. Acredito eu. Que era possível chegar. A uns 12.5. Talvez até 13 km. Como o meu amigo Marcos. Lá do Migtoy Robbins. Do canal Migtoy Robbins. Chegou a 12.5. Né. Com o Mini 4 Pro. Se não me engano. Foi 12. 12.5. E voltou sobrando um pouquinho ainda. Né. Então. Com certeza. Com essa mesma bateria. Então com certeza. É possível. Né. Falta menos de 3 km. Ainda tem 27% de bateria. É provável que ele vai chegar aqui. Acima dos 15% ainda. Pelas minhas contas. Né. Acima dos 15%. E. E é bacana. Né. E já dá pra ver. Tem um consumo de bateria. Legal pra essa bateria de 3.200 aí. Ele chegar aqui com. Com mais de 15.000. Né. Pegando vento a favor na volta. Claro né. Agora aquela. Aquela zona. Sei lá se é zona azul. Depois eu vou abrir o mapa aqui pra ver. Mas. Aquele. Aquele lugar que ele não quis passar. Porque tava acima dos 60. Dos 60 metros ali. Eu fiquei preocupado pessoal. Sinceramente na hora ali. Que eu falei. Putz. E agora. Será que eu vou ter que pousar ele lá. E correr lá pra buscar né. Fiquei preocupado. Mas faz parte né galera. Faz parte. Deixa eu tirar ele. Não deixar ele. Ó. Aqui pessoal. Até representa que tá em cima da estrada. Mas não está tá. Eu tô marginalizando ela aqui né. Tô na marginal dela. Não tô não. Tô. Antes que alguém falar. Ah. Mas tá voando em cima da estrada. Não. Eu vou atravessar daqui a pouco. Pro outro lado. Porque eu tô do outro lado né. Vou atravessar do outro lado. Mas eu gosto de voar desse lado aqui. Até pra poder dar uma melhorada. No sinal né. Mas eu vou atravessar ele. Do outro lado ali. Já já. Pra gente poder chegar aqui. Com segurança. Porque eu não tô onde tá o Hzinho da tela não. Porque ele não tá muito preciso pessoal. Tô um pouquinho a direita. Eu tô do outro lado né. Tanto que eu já vou. Já vou atravessar pro outro lado aqui. Pra aproveitar. Que tá acima dos 20%. Aí. Atravessar pro outro lado aqui. E vir com um pouco mais de segurança. Agora eu tô do mesmo lado. Daqui a pouquinho. Ele já deve tá chegando aqui. Não digo que vai chegar acima dos 24%. Que ainda falta 1.700 metros. Acima dos 20%. Acima dos 20%. Mas acima. Acima dos 15%. Acredito eu. Opa. Apertei o botão de gravar sem querer. Acima dos 15%. Acredito que ele vai chegar com tranquilidade. Aqui sobrando bateria né. Que é o que eu imaginava. Beleza galera. Espero que tenham gostado do vídeo. Mais um vídeo bacana. Lá no fundo. Lá pessoal. É a Serra do Mar. Depois daquilo ali. Já é o litoral paranaense né. Que essa. Essa estrada tá indo sentido Paranaguá. Porto de Paranaguá. Por isso que tem bastante caminhão aqui. Bastante barulho. Normal. Deixa ele mais pra perto. Dá. Baixar um pouco mais a altitude agora. Não precisa. Tão alto. Já não dá pra ver ele ainda. Mas. Vim mais perto aqui. Pra vir de frente comigo né. Ainda não dá pra ver. Mas tá chegando. Como eu falei. Vai chegar acima dos 15% de bateria. Tá com. Ó. Um quilômetro. Tem 21% de bateria ainda. Então tipo assim ó. Ele foi a 10 quilômetros pessoal. Gastando 45% de bateria. E ele voltou de 10 quilômetros. Gastando pouco mais de 30. Porque é o que vai dar. Aí ó. Ele tá com 30. 30. 30% faltar 800 metros. A hora que ele descer aqui. Nós vamos ter um parâmetro. Só fazendo essa conta. Essa conta rápida com vocês aí. Agora começou a tentar mais forte aqui também. Acho que é o vento que ele tava pegando lá no alto. Né. Que tá trazendo ele até com mais facilidade agora. Então assim. Fazendo uma conta meio por cima. Ele foi a 10 quilômetros com 45% de bateria. Contra o vento. Um vento consideravelmente forte. E voltou a favor desse vento com 31 agora. Vai dar aí até chegar aqui. Vou usar. Acho que uns 33. Né. 33% pra voltar. Então era possível sim. Se não tiver muito vento. É possível fazer. Fazer uns 3 quilômetros. Uns 13. Não digo 13. Mas uns 12 e meio. Talvez 13 na estica aí. Com esse drone. É possível. Já dá pra ver eu ali. Todo em moto ali ó. Vamos começar a baixar ele aqui. Tá aqui ó. Em cima de mim já pessoal. O bichão chegou ali. Afastar ele aqui um pouquinho. Pra poder pousar ele. 33% de bateria pra voltar. Se eu tivesse pousado ele na hora aqui né. Mas como eu vim de frente comigo agora. Então é isso aí galera. Mais uma vez. Se inscrevam no canal. Deixa. Deixa eu ficar mais perto aqui. Aquele like bacana. Opa. Deixa aquele like bacana. Aquela inscrição casca grossa. Sobrou ainda aqui ó. Tô falando com vocês. Mas chegou aqui com 17% de bateria. Aqui no alto né. Ou seja. Gastou 33% pra vir a favor. Gastou 45% pra ir. Se a bateria tivesse cheia. Talvez pudesse ter sido um voo mais proveitoso. Mas 10km. Tá top. Mini 4 Pro com esse vento. Aqui é 10km né pessoal. E agora começou um ventinho chato. Até ele tá balançando bem ali ó. Mas faz parte. Dá pra ver até no capim ali pessoal. Que o vento aumentou um pouquinho. Mas é isso aí. Faz parte. Vai comprometer nosso voo com o Air 3. Mas bora lá. Valeu pessoal. Grande abraço a todos aí. E até o próximo vídeo.